Ele é envolvido, pose de bandido, cabelinho na régua Deu uma sardinha e me deixou sapeca Foi no macetinho do baile de favela, baile de favela Minha rapeta, tô na intenção de te arrastar pra teta Já tô te mandando a localização Pra te ver sentando eu deixo a luz acesa Se pá vou comer na palma da sua mão Quando eu começar Vou descer com vontade e a minha rabeta no chão Se eu pedir maceta, tô maceta com pressão Só catucada de leve, amor gostoso e no colchão No ouvidinho, tu me pede É onde eu começar Você pode descer com vontade e a rabeta no chão Se tu pedir maceta, vou maceta com pressão Só catucada de leve, amor gostoso e no colchão No ouvidinho, ela pede Sai quem bota naquela posição Ele é indivíduo, pose de bandido, cabelinho na régua Deu uma sardinha e me deixou sapeca Foi no macetinho do baile de favela, baile de favela Minha rabeta, tô na intenção de te arrastar pra treta Já tô te mandando a localização Pra te ver sentando eu deixo a luz acesa Se pá vou comer na palma da sua mão Quando eu começar Descer com vontade e a minha rabeta no chão Se eu pedir maceta, vou maceta com pressão Só catucada de leve, amor gostoso e no colchão No ouvidinho, tu me pede É onde eu começar Você pode descer com vontade e a rabeta no chão Se tu pedir maceta, vou maceta com pressão Só catucada de leve, amor gostoso e no colchão No ouvidinho, ela pede Sai quem bota naquela posição Sai quem bota naquela posição Oi, tá aí? Ei, tá aí? Posso anotar esse pedido? Pode sim Então, isso espero que você abençoe Tá bom